Fala aí meus brothers aqui é o Shelby e como vocês já sabem no dia 28 está chegando Skyrim Special Edition e com ele está chegando também uma grande novidade da BDESDA que são os mods no console e nos últimos dias a BDESDA começou a publicar em seu site os mods que já estão confirmados apenas para Xbox One infelizmente ainda não saiu nada referente ao play 4 e o PC mas vamos aguardar os próximos dias para ver o que mais vai sendo liberado mas como não poderia deixar isso passar então hoje eu lhes apresento os cinco primeiros mods de console para Skyrim Special Edition Então vamos iniciar essa lista com mod muito pequeno mas que faz todo sentido é o Beehives você já se perguntou como Runibrew Midori consegue todo o seu mel para a produção dos seus incríveis hidroméis pois é eu acho que você nunca se fez essa pergunta porque pode vir de qualquer lugar de Skyrim ou das outras províncias de Tyrael mas o único problema é que o único mel produzido em Skyrim é no Golden Glow State e toda essa remessa de mel vai para Maven Blackbrier que é concorrente direto do Runibrew então para corrigir esse erro de concorrência foi adicionado 5 colmeias de abelhas em frente ao Runibrew e é isso pode parecer muito simples mas faz toda a diferença para quem é aquele jogador perfeccionista na imersão então vamos continuar nossa lista com o mod Mana Roads este que conectará estradas nas suas principais casas o que será de grande ajuda apenas se você estiver usando mods que permite com que seu cônjuge ou seus filhos possam viajar pois na viagem eles irão ficar em um caminho seguro ao invés de ficar invagando sem rumo pelos locais selvagens de Skyrim o Chasarys Shack esta é uma casa perfeita para quem gosta de ser livre pois ela é confortável e compacta ideal para quem pretende jogar como alquimista ser um caçador ou apenas um eremita pois ela possui tudo o que você precisa como alimentos básicos mesa de alquimia dentre outros objetos que possam atender suas necessidades básicas na parte de trás da casa você tem um pequeno jardim fechado onde você pode plantar desde itens para comer até ingredientes de alquimia para utilizar o mod é necessário que você tenha a DLC Heartfire porém isso não é um problema já que todas as DLCs vem integradas no Skyrim Special Edition e saindo de Heartfire e indo direto para a Downward temos o mod Downward Map Markers este mod vai facilitar a vida de muita gente por mais que simples pois ele adiciona marcadores para qualquer lugar que você descobriu facilitando o acesso a lugares específicos por meio do Fast Travel e é claro estamos falando das missões da Downward é um mod extremamente simples mas muito útil e para o nosso último mod que eu acredito ser o mais legal de todos e o maior pois ele nos leva até as entranhas da terra nos fazendo voltar no tempo e lembrar os feitos da grande civilização que os duemers foram pois há rumores de que um motor a vapor reluzente emergiu das profundezas da Black Ridge capaz de viajar a velocidades enormes e se conectar aos postos mais distantes enterrados pelos duemers então você é colocado em um desafio de desvendar esses mistérios e reativar um trem para dar continuidade à sua jornada mas e aí brothers estão ansiosos para os mods no console? comentem aí embaixo e se vocês gostaram deixa o seu like o favorito compartilhe este vídeo e não esqueça de visitar e se inscrever na nossa página Scream Boys lá no Facebook muito obrigado por ter assistido valeu e tchau!